Salve galera do canal Guerras Bleach, Marley na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls E hoje com um tópico aqui muito legal, onde vou tá trazendo 5 pontos, 5 mudanças que seriam muito bem-vindas no game 5 coisas aí que a gente poderia ter em contato com a Wazes e exigir que eles trouxessem pro jogo Que com certeza iriam somar demais para o crescimento aí do game e para também o amor daqueles que já jogam Aumentar ainda mais porque realmente seriam mudanças assim incríveis E antes de começar o vídeo eu já vou tá pedindo um like pra vocês, pedindo também pra vocês estarem compartilhando o canal Ajudar a gente a chegar na meta de 500 inscritos, fala aí pro coleguinha que curte o jogo, não só de RPG de Bleach Mas também de RPG de outros animes, a intenção é sempre tá trazendo outros jogos Claro que o carro-chefe, o principal jogo do canal, sempre vai ser aí o Bleach Mas a gente vai tá trazendo outros games, então peço aí essa força de vocês Assim como vocês vêm me ajudando desde o início do canal, fechou clã? Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos falar aí desses tópicos Começando pelo reset de personagens, olha só Falei isso aqui, já sei que tem muita gente que se identificou com essa questão Já deve ter gente aí que falou, não, com certeza Ou possa ser que tenha gente aí que não concorde tanto Obviamente, lembrando que isso aqui são cinco coisas que na minha visão aí Seriam trazidas aí de uma maneira que iriam agregar positivamente pro game Também ouvi de outras pessoas opiniões parecidas com essas Então achei válido tá trazendo aqui esses tópicos Começando pelo reset Cara, o reset pra mim seria muito bem-vindo Tem gente que fala que não, porque como o jogo tem vários modos Então o personagem que você upa até um determinado período E depois você acaba dando um pause aí De upar esse personagem E aí vai mudar Muda pro personagem, mas o personagem anterior Você ainda consegue utilizar em outros modos do game Isso não é mentira, é verdade Porém, cara, quantas vezes acontece de você acabar investindo em um personagem Que você se arrepende E que pra você voltar, por exemplo Fazer uma conta do zero no Bleach É muito complicado Não tô dizendo que é ruim começar a conta do zero no Bleach Mas imagine que você determina seu tempo Seus dias, às vezes até meses no game Pra que você tenha uma boa conta E por algum motivo você se empolgou Ou por um motivo de ansiedade Ou por um motivo que você se enganou com o personagem Ou que ele traria um resultado diferente pro seu time E ele acaba te desenganando Acaba não rendendo tão bem na sua equipe E aí você queria aqueles recursos de volta Então nada mais justo do que esse reset de personagens Aonde pra não se tornar algo rotineiro Não se tornar bagunça Ah, eu pego o personagem no dia 1 Não gostei no dia 2 Reseto, eu pego o outro Não, não precisaria ser essa bagunça Eles poderiam simplesmente fazer aí um sistema Aonde Poderia ser aí de 2k de jades Pô, Marlon, é muita coisa assim Mas por que eles colocariam Por que seria importante eles colocarem isso Melhor se dizendo É, porque assim Ficaria limitado Tipo, eu Marlon do Guerras Bleach Quer resetar um personagem Ele vai pensar duas vezes Antes de resetar o personagem Porque ele vai estar gastando ali 2k de jades 2k de jades você não consegue do dia pra noite É uma quantidade de jades aí Considerável Então eu pensaria duas vezes Só iria fazer o reset realmente Dos personagens Que eu visse que não iriam somar pra mim Em outros modos Ou no meu time da arena E outra, cara Eu sou um dos caras que sempre incentiva A geral da comunidade Tá jogando todos os modos do jogo Eu particularmente curto muito Todos os modos do jogo Hoje em dia não o Sereitei O Sereitei pra mim passou realmente Não tem mais condição Desculpa aí os amantes do Sereitei Se é que tem aí os amantes do Sereitei Mas eu não faço parte hoje em dia disso Já gostei do Sereitei Nem no início hoje em dia Já não curto tanto Porém os outros modos do game Todos os outros Eu acho que tem sim um valor Tem algo que agregue pro jogo E, cara É mais ou menos por esse caminho Então não tem como dizer aí Que o reset de personagem Não seria bem-vindo Porque mesmo assim Tem personagem que você não quer usar Em modo nenhum Tem gente que não quer Jogar os outros modos E aí a gente não pode julgar Tipo, ah, não quer jogar os outros jogos Mas tem que jogar Não é bem assim Às vezes o cara joga o Bleach só pra jogar arena E é totalmente compreensível Então imagina pra um cara desse Que só quer jogar arena Ele não poder resetar um personagem Fica com o personagem lá Entre aspas Jogado no lixo Cheio de recursos Cheio de pedra do despertar Ser de outras demais coisas Que ele gastou Até mesmo aqui Fragmento universal Imagina aí um reset Onde você pudesse Tá pegando Os frags universais de volta Cara, isso iria ajudar tanto Porque um cara Os free principalmente Eles iriam ser beneficiados Porque Imagine você Podendo pegar os frags universais Que você gastou Em determinado momento do jogo Pra colocar no seu time Principal da arena Com isso você poderia tá aí Deixando seus personagens Com mais estrelas Potencialmente Deixando seu time mais forte E desta maneira Conseguindo competir Ainda de uma forma Mais equilibrada Contra os caras Que são caixas Então Não tem como Mano Seria algo que iria agregar Demais pro jogo Eu tenho esperança Assim Espero que em algum momento Eles tragam Esse recurso Pro game Vamos aqui Para o segundo tópico Sem mais enrolação A gente Conseguiu aqui Destrinchar bem Essa questão do reset De personagens A segunda coisa Que é algo meio revoltante Aqui Que eu vou trazer Como segundo tópico Pro game É uma coisa aqui Que Cara Não podia tá deixando De fora Eu iria falar De outro tópico Mas eu Era um 5 E eu falei Não Esse aqui não pode Ficar de fora Realmente Porque é algo Vergonhoso Que é o evento Do GIN Cara Pra quem não sabe Esse evento Do GIN Aqui Que na verdade Não é evento Do GIN Na verdade Não é nada Não é atoa Que ele tá com Esse cadeado aqui Desde que o jogo Foi lançado Tem esse ícone Aqui do GIN Que seria algum modo Que eles vão trazer Pro jogo Sempre prometendo algo Mas até os dias atuais Nada foi feito Lembrando aí Que em março De 2022 Estaremos aí Completando Dois anos Do Bleach Mortal Souls Então Realmente É engraçado Por um lado Por outro O revoltante Porque cara Como é que o jogo Ele traz algo Com a ideia De trazer um modo Diferente Pro game E fica dois anos Preparando Será que é algo Tão estrondoso Tão absurdo Que precisou De dois anos Pra eles liberarem Esse novo modo Essa nova função Eu acho muito Curioso No mínimo Essa questão De eles estarem aqui Com esse bloqueio Ainda no evento Do GIN E aí eu tenho uma teoria E nessa teoria Eu acho que seria algo Sim também Um dos tópicos Que agregaria Pro jogo Que é o que Como vocês sabem Atualmente O nível máximo Do Bleach É o nível 99 Se tratando em level Do game Você chega no nível 99 Você pode fazer o que você quiser Não sobe mais o XP E assim É feito há algum tempo Chega ali Chegou no nível 92 Travou Chegou no nível 94 Travou Nível 95 Travou Então eles estão sempre Travando o level Normal Mal pra continuar O modo história Até aí tudo bem Mas o próximo level Do jogo É o level 100 Óbvio 99 100 Não precisa ser Nenhum matemático Pra saber disso Mas o que é que entra Essa coligação Porque eu tava falando Do evento do GIN E vim falar Desse evento do level Tem algumas pessoas Que vão se chatear Porque você chegar No level 99 Do jogo Requer aí algum tempo Sim Não vou mentir a vocês E pro level 100 Então vai demorar Mais ainda Mas a minha teoria Eu espero que Seja certa Lembrando que isso aqui Não é informação Galera Não vi em lugar nenhum Não vi nenhum dos Diretores do Bleach Do game Do Bisa Aqui falando sobre isso Não Estaria mentindo Não tô trazendo aqui Fake news Como eu falei É apenas a minha opinião Eu acredito que Quando eles liberarem O level 100 Eles vão trazer Algum evento aqui Onde tem o GIN Pode ser aí Algo ruim Porque como eu falei Nem todo mundo Tá no level 100 Tem gente que tá entrando No jogo agora Chega ao level 100 Pra desbloquear Esse evento do GIN Iria levar mais tempo Eu preferiria Que fosse algo Universal Pra todos os levels Pra todo mundo Tá fazendo esse evento Porém Eu vim trazendo Essa teoria aí Pensei muito Antes de falar isso E eu acredito Que é algo Que faz sentido Por algum motivo Eles vão esperar Desbloquear o level 100 Aí quando você Bater o level 100 Eles trariam aí Algum Algum tipo de evento Aqui Pra essa parte do GIN Algum modo de jogo Diferente Porque com certeza No level 100 Eles vão trazer algo Ou que aumente O power da conta De alguma forma Aumente o power Dos personagens Eu não acredito Que o level 100 Ele vai passar em vão Galera Eu sei que chegou aí A runa Recentemente Já Eles já trouxeram Uma nova forma De você estar aumentando O power De seus personagens Mas eu creio Que no level 100 Eles não vão deixar Passar De forma vazia Sem uma Algo que agregue De uma forma Impactante No game Então eu ficaria Trazer uma arena Em tempo real Meu Deus do céu Um PVP Online Cara Iria ser Uma parada Que iria revolucionar Demais o jogo Eu arrisco a dizer Que iria bombar Demais Iria realmente Estourar o Bleach Assim seria o ponto Alfa Da história Do jogo E isso não é impossível A própria Oasis Ela já teve jogos Com modo de arena Em tempo real E mais de um Eu vou citar aqui O Legend Online Que eu estou sempre trazendo Como base Porque também é da Oasis Então seria aí Um jogo interessante Para a gente ter como base Para falar Que seria muito bom Eles trazerem aí Um arena Em tempo real Assim como eles já Trouxeram No Legend Online Eles poderiam trazer aqui Para o Bleach Imortal Souls Cara Seria muito top Imagina aí Você montar seu time Poderia ser Por hora Como eles já fizeram Em jogo Ou poderia ser Durante o dia todo Você chega lá Bota para pesquisar Uma batalha Obviamente Entre servidores Eles poderiam fazer Ali um sistema De pareamento Onde Você do level 60 Não pode enfrentar Eu que sou do level 99 Ficaria desbalanceado Mas se enfrentar Ali até o cara Do level 65 O cara do level 65 Enfrentar até o cara Do level 70 Poderiam fazer um sistema Ali De mate E cara Ficaria muito top O jogo Ficaria com mais Conteúdo ainda Para você jogar E prenderia a galera Para ficar fazendo Ali o modo arena Eles poderiam até limitar A 10 tipos 10 arena por dia Cara Já estava bom demais Iria movimentar Muito essa arena Em tempo real Mesmo que eles Não liberassem Para a gente jogar Com o personagem Continuasse o modo automático Mesmo assim Só de ter ali Ao vivo Vamos dizer assim Você lutando Contra uma pessoa Aleatória Isso já Traria uma Movimentação Muito boa Para a gente Bom galera Outra coisa Que viria Com bons olhos Para o jogo Seria aqui No modo história Se eles trouxessem O modo história Cooperativo Marley Como assim Então o modo história Com outras pessoas De outros servidores Não necessariamente Eles poderiam fazer Aqui uma nova aba Do modo história Onde aqui Fosse o modo cooperativo Da gente precisasse De mais dois players Para jogar Poderia ser Algo semelhante Ao CDZ Ao Alckmin E olha só galera O que eu estou fazendo Não estou aqui Viajando Na maionese Trazendo ideias Mirabolantes Nada disso Eu estou trazendo Exemplo de outros jogos Outros jogos Que são da Wazes O CDZ Omega Não é É da Tessentina Porém Está bem próximo É óbvio Que a galera da Wazes Acompanha o CDZ Porque É um jogo Que é um rival De certa forma Do Bleach Então com certeza Eles conhecem o jogo E eles com certeza Já viram lá Que eles fazem Um modo história Cooperativo Que funciona De qual forma Tem três vagas Nessas três vagas Como são seis personagens Assim como no Bleach Para você estar lutando Cara Você bota dois personagens Seu Fulano B Coloca dois personagens Dele Fulano C Coloca dois personagens Dele Dessa forma Fechando seis personagens É obviamente Você não pode repetir O mesmo personagem Que o outro coleguinha Vai estar usando Dessa forma Trazendo a variedade E um modo história Cooperativo Que seria incrível Seria incrível mesmo A gente estar podendo Jogar ali Com uma pessoa Do nosso servidor mesmo Cara Algum amigo Da gente que joga Uma pessoa que a gente Fez amizade no servidor Estar podendo juntar Para passar Um modo cooperativo Assim nada demais Isso nada de mirabolante Repito a falar E seria algo Que agregar demais E muito divertido Mano Todo tipo de jogo Desde os playstation Dos nintendo Todo jogo Que dava para jogar De dois Sempre era mais divertido Então Eles poderiam sim Trazer isso aí Eu acho que agregaria Demais para a gente Galera E o último ponto Aqui O último tópico Que eu vou estar trazendo Para vocês aqui É a questão De servidores Cara Aí vocês já sabem O que eu vou falar Junção de servidores Cara Já está mais na hora Outra coisa também Que não é viagem A Waze já fez isso Em muitos jogos dela Outras empresas Também costumam Fazer isso Porque Não é uma particularidade Do Bleach Essa questão Dos servidores Com o passar do tempo E Esfriando de jogadores Cara Num primeiro dia de servidor Eu vou dar Todo um exemplo aqui Aleatório O servidor começa Com 10 mil players É A tendência É esse número Ir diminuindo Cara De qualquer jogo Possa ser ele o jogo Que for o melhor jogo Do mundo aí Que se Que se trate de servidores O jogo com sistema De servidores A tendência é essa Motivos O cara Ele pode Desistir Porque ele cometeu Muitos erros Aí ele quer fazer Uma conta do zero Aí sabe que vai abrir Outro servidor Então ele vai Para o outro servidor Outro motivo É que o cara Simplesmente Começou no jogo Não conhecia muito jogo Começou a jogar Mas depois desistiu Outro motivo É que o cara Enjoou do jogo Porque já está jogando Há muito tempo É abandono o servidor Então o cara Se são N motivos Ou lançou um outro jogo Que o cara achou melhor Então o cara migrou Para outro game Eu poderia falar Que mil e um motivos Que fazem com que A pessoa abandone O jogo O servidor E aí por isso Que o servidor Vai esvaziando Então nada mais natural Nada mais lógico Do que a junção De servidores Onde deixaria Os servidores Mais competitivos Não só arena Mas a questão ali Do ranking Também de power Então cara Muito simples Nada de absurdo Foi falo aqui Nesse vídeo Todas essas possibilidades Podem ser entregues Pela Wazis Eu vou estar pedindo Para vocês Estarem deixando a opinião De vocês Se vocês concordam Com o que eu disse Aqui nesse vídeo Com esses tópicos Se você tem uma ideia De algo que também Viria agregar no jogo Vocês podem estar trazendo Eu tenho ainda Outras ideias Também que poderiam Estar agregando O jogo Mas como eu falei Nesse vídeo Aqui eu quis trazer Apenas 5 Se vocês gostarem Eu posso trazer Uma parte 2 Com esse mesmo conteúdo Onde pode estar Falando sobre Coisas que viriam Para fazer bem Para o Bleach E Mortal Souls Beleza Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Já pedi o like Já pedi para vocês Compartilharem com seus Coleguinhas Seus amigos E também para vocês Estarem deixando Um comentário De vocês Eu gosto muito Quando vocês falam Aí embaixo Para a gente Estar discutindo Sobre o futuro Do jogo Fechou? Então é isso aí Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês gostem Um grande abraço Para todos Fiquem com Deus Até a próxima E falou